Gente, hoje eu vou trollar a Aline. Acabei de chegar da academia, gente. Vou passar aqui pra buscar ela na casa da amiga dela, que ela tá fazendo cílios. Aí eu vou fazer uma marca no pescoço aqui, gente. Pra ela achar que eu ganhei uma chupada no pescoço. Essa mulher, ela que ela entra no carro, ela já entra com fininho pra ver tudo da gente. Vou fazer só uma marquinha roxa aqui no pescoço. Essa mulher vai ficar valente demais. Nossa, ela repara tudo. Ela é bem ali, gente. Ela é bem ali, ela é bem. Ela é bem ela. Ela tá chegando ali já. Ela atravessou a rua ali. É bem. Demora, hein, cara? Tá doido? Tava demorando pra ter assim. Como é que ficou os cílios? Ficou ótimo, olha. Vê. Ficou bonito mesmo, hein? Ficou. Pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. E você, isso demorou? Demorei, minha filha. Ficou lá. Fiquei aqui. Fiz a esteira duas vezes a meia. O que é, Jorge? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que que te rujo no seu pescoço, Alex? Um, dois, três. Fala, Alex. O que é que um, dois, três? Aqui. Isso aí foi uma panoja, né? Fica lá que o bicho pegou lá em casa. Para de ser mentiroso. Que bicho não pegou nenhum. Fala que senão o bicho vai pegar você agora. Você não foi de madrugada na casa. Alex, fala. Você estava na academia fazendo o que agora, Alex? Gente, eu não estou maluco. Nem suado você está, Alex. Aqui, cara. Eu estou suado aqui, de um tanto aqui. Tanto que eu estou suado. Já avisei que vai dar merda isso. Que, Aline? Eu vim te buscar, cara. Agora você está acostando a essa loucura. Três. Fala que roxa é esse no seu pescoço. Aline. Eu estou passando. Eu estou passando mal. Salve. Eu boto aqui de volta. Eu estou passando mal. Que roxo que é isso? O que é? Me fala que roxo que é. Eu vou sair desse carro agora. Eu vou sair desse carro agora. Gente, olha aqui. Eu vou sair desse carro. Eu não sei o que é isso, não, gente. Isso aqui não foi. Você não sabe o que é. Não, Alex. Aqui, isso aqui. Tchau, Alex. Não, olha aqui, Aline. É o que é? Isso aqui não foi ontem, não, cara. Eu estou conversando com você. Alex, que ontem? Você está me fazendo. Passa perguntando. Gente, eu vou ver. Fecha essa porta aí. Não vou fechar. Fala. Fala. Se não sai desse carro. Nunca mais eu entro aqui, Alex. Não foi você que fez isso aqui, não, Aline? Não, não foi eu, Alex. Então foi quem, Aline? É isso que eu quero saber também, Alex. Solta. Tá bom, tá bom. Aqui eu vou te falar a verdade. Fecha a porta do carro. Fecha a porta. Eu vou te falar. Fecha a porta do carro. Então fala a verdade. Fala. Isso aqui sabe o que foi? Não, fala. Isso aqui eu... Fala a verdade. O que foi? O que é isso aí? Fala a verdade. O que foi isso aí? Isso aqui foi uma seguidora que veio me cumprimentar, me deu um abraço. Alex, fora de graça, infeliz. E deu uma chupada no meu pescoço. Fala. Eu não tô brincando, Alex. Eu vou embora desse carro. Você nunca mais, você vai me ver na sua vida. Isso aqui foi uma seguidora que me agarrou, me deu um beijo. Aqui seguidora, aqui seguidora. Não, aqui eu tô agora... Não, eu tô falando sério. Eu vou embora. Tá, tá, fecha a porta. Agora eu vou falar a verdade. Eu tô falando. Se não eu vou agora, eu não vou voltar mais, não. Fala. Isso aqui foi minha amante, Aline. Que viagem é essa, velho? Amante? Eu te traí, sério. Alex, eu tô com tanta raiva. Se eu pegar você, eu vou me esgalhar. Não, eu tô falando sério, cara. É porque eu fui procurar na rua que eu não tenho em casa. Rapaz, rapaz, você tá ficando doido, Alex. O que você fala? Aqui eu tô falando na verdade, cara. Aqui eu não tenho nada dentro de casa. Eu fui procurar na rua, cara. Isso, continua procurando na rua que aqui você não vai achar mais nada, mas nunca mais do que sua vida. Eu tô zoando. Não sei se isso aqui é maquiagem que eu fiz isso aqui. Alex, olha aqui no meu coração como ele tá. Por que você tá morrendo desse jeito, Aline? Deixa eu ver, Alex. Isso aqui, isso aqui é... Nossa. Nossa, você acha que eu tô morro de jeito, minha filha? Não deixo tanto. Vambora, traste! Vambora, Alex. Vambora. Então. Quando você arrumou isso aqui, Alex? Melhor. Nada. 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 Nada.